Esse é um suplá, feito de MDF. Tô lixando, porque eu já apliquei aqui, ó, onde tá branco, o aqua base artesanato. E aqui, onde tá na cor do MDF, eu apliquei o aqua base madeira. Dois seladores, tá? Porque aqui nesse espaço branco, eu vou colar um guardanapo. Eu escolhi, olha, esse guardanapo aqui, ó. Achei tão bonito esse guardanapo, preto e branco, não é? Bem clássico, arabescos. Então, a ideia é assim, eu vou trabalhar, vou pintar esse suplá em preto e branco. Vou usar a tinta acrílica plus preto. Bom, pra colar o guardanapo, isso não é nenhuma novidade. Se você já pinta, já sabe como fazer, né? A primeira coisa que você vai fazer é tirar as folhas brancas. É, o guardanapo tem duas folhas. Sempre tem duas folhas que você retira e a folha estampada. São três folhinhas, certo? Então, você tem que retirar as duas brancas. Eu pensei em centralizar esse desenho aqui, ó. Olha, o cerabesco aqui, ó. Pra deixar bem no meio aqui do suplá. E aí, levanto um lado, vou fazer assim. Vou aplicar a cola aqui, vou colar uma parte de cada vez. Porque se eu aplicar a cola em todo esse espaço, depois eu não sei aonde que vou, como não consigo achar o centro novamente da figura, certo? Eu vou usar a cola decoupage de papel. Essa aqui é só pra papel. Aplica a cola em cima da parte pintada de branco aqui, né? Com a base de artesanato. Olha, usa um pincel largo. Pode aplicar, sim, uma quantidade bem legal. Aplicou. Uma parte de cada vez, hein? Aí, coloca o papel. E usa um rolinho de espuma seco pra aderir o papel na cola. Sabe por quê? Se você for com os dedos, pode ser que enruque o papel. Vou fazer isso também do outro lado aqui. Depois que você colou o guardanapo, você aplica mais uma de mão de cola. Isso mesmo. Aplica mais uma camada em cima. Com isso, você tá impermeabilizando o papel. Depois que você secar, você vai pegar a lixa. Lixar assim, ó. Desse jeito, pra tirar esse excesso. Olha aqui, ó. Vai soltando o excesso. Faz isso em toda a volta. Deixando um acabamentinho perfeito. Depois que você fizer o acabamento, agora, vamos fazer a pintura. Aí, é a hora da pintura. Então, tinta acrílica preto, né? A plus preto. Olha aqui. Olha a cobertura dessa tinta. Olha aqui. Olha que fantástico. Tá vendo? Uma camada. Uma camada já dá a cobertura. Eu vou aplicar aqui, pra dar um acabamento bem bonito, pra deixar o suplá, assim, bem usável, não é? Que você possa manusear bastante. Eu vou aplicar a laca acrílica fosca. É um verniz. Um verniz que chama laca acrílica fosca. Dá um acabamento muito bonito. Não é, assim, tão fosco como o verniz fosco. Faz um acetinado, assim, um mate. Um acabamento muito bonito. Se você for passar um verniz brilhante, é mais complicado. Fica marcado. Marca tudo. Exatamente. Então, o macete é você usar um verniz, mas puxando pro lado, pro fosco, assim. Anote aí, laca acrílica fosca, mais um produto da Dayara, certo? Agora, aqui em cima do suplá, eu vou fazer um kit, vou usar o kit craquelê. Eu vou fazer um craquelê. Um craquelê incolor. Incolor, transparente, incolor. Você primeiro aplica o verniz base. Isso. Aplica tanto no papel, quanto no MDF pintado. Isso, aplica duas de mãos. Aplica a primeira, seca e aplica a segunda. Agora, na sequência, vou aplicar o verniz craquelador incolor, certo? O verniz craquelador, ele é bem mais esbranquiçado que o verniz base. Mas, depois que seca, olha aqui, olha o detalhe. Depois que ele vai secar, ele vai ficar totalmente incolor. Bom, esse esbranquiçado, até meio azulado em cima do preto, não fica meio azulado? Esse esbranquiçado facilita, porque você enxerga o que você tá aplicando. É aqui nessa hora, que se você quer um craquelê grandão, graudão, você aplica uma boa camada. Desse jeito que eu tô passando aqui, vai dar um craco muito bonito, né? Não vai dar aquele craco miudinho, tá? E você observe que aonde você passou a camada fina, ele vai ficar manchado. Então, você tem como retocar. Olha aqui o meu suplá. Olha que lindo que ficou o craquelê. Você consegue visualizar? Consegue, né? No guardanapo até que não, mas no preto você vê o tamanho dos cracos. Mas o guardanapo também tá craquelado desse jeito. Olha que lindo! E agora aqui, eu tenho a opção. Posso fazer a pasta flex ouro, ou a pasta flex prata. Ou posso mesclar as duas, aí depende do gosto de cada um, tá? Porque o tom aqui é neutro, né? No caso. Tanto faz, vai combinar com ouro e com prata. Então, pra fazer isso, você pega um pincel. Eu gosto de trabalhar com pincel de cerdas. E aplica, olha, a pasta flex com pincel. E tira o excesso com um paninho, um paninho seco. Macio de preferência. Olha, definiu o craquelê. Veja que bonito que ficou. Dá pra ver o dourado aí? Isso! Poderia ser em prata. Porque depende do gosto de cada um. Olha aqui em cima do preto, o ouro. Então, pra finalizar, você aplica a pasta flex com o pincel e tira o excesso com um paninho macio. E aí, tá pronto o nosso trabalho. E aí, tá pronto o nosso trabalho.